Salve galerinha do canal, tudo beleza com vocês? Tá estranhando aí? É, hoje estamos aqui ó, tão vendo aí? Tamo de Ranger, não William? De Ranger? Tamo de que aí? Ranger o que? Turbo? 4x4? 4x4, 3.0 Tão vendo aí? É, Ranger Turbo aqui, 4x4, 3.0, tá brincando? Aqui é o canal do Bruce irmão, tá pensando o que? Vou falar aqui, mas vou ficar ligado lá na pista viu? Segura aí William, a câmera De boa aí? Tamo aqui saindo da cidade de São Felipe Vou levantar mais a minha, William, a câmera Aí ó, vira mais a minha aqui ó Assim ó Aí, agora sim, tá certo Tamo junto aí, viu? Mandar um salve pra galera do grupo lá do WhatsApp Bruce da XJ6 Oficial, tamo junto Hoje tamo atacando de Ranger aqui, tá? Hoje vai ser pegada piloto de fuga, certo? Tá pensando que é brincadeira? Epa, calma Devagar Tá ligado, é pra frente É Eu só não vou colocar uma musiquinha aqui porque Pode dar, é, dá a onda do O YouTube bloqueio porque é música, tá ligado? Direito autoral, não sei onde que tal Não vou nem botar música Vai rolar aqui no seco meio Mostra um proco aí William, de lá Vamos ver aí ó A cidade aqui ó Aqui é que rua, William? A CM, Avenida CM Avenida CM aqui, tamo vendo aí? A potência da bicha Daqui a pouco vocês vão ver aí a potência dela, tá? Na estrada Dá pra botar quanto aqui ó E aí? 160, né? 140 160, 140? Aí você tá bebendo a morte Vira pra cá Agora E é isso aí ó Tamo saindo aqui da cidade São Felipe Bahia Vira mais pra mim Aí Tamo saindo da cidade aqui São Felipe Bahia, tá? Interior aqui do Recôncavo Baiano, né? Próximo aí de Conceição da Almeida Mombassa A 40 quilômetros A 45 quilômetros de Cruz das Almas Que é pra onde a gente tá indo agora, tá? Molezinho suave aqui Vamos ter alguns vídeos aí pra vocês, tá? No canal Esse aqui vai ser o primeiro vídeo, tá? Mas vamos ter mais Aguarda aí Tamo de boa Mostra aí a buraqueira aí Sistema tá bruto Prefeito de São Felipe Governo tá fraco O governo tá fraco É difícil Essa estrada assim A bicha tem potência, viu? Você pisa aqui A bicha vai Responde certa Parece a XJ Enrolou o cabo Ela responde Ó lá tio Tá querendo morrer? Agora já dá pra acelerar um pouquinho Não tem quebra-mola mais aqui Vai ficar ligado num buraco, né? Sempre Ficar ligado na curva também Porque Ranja não é boa de curva, né? Quer dizer Ela vazia aí Olha o caminhão O fundo joga todo pro lado Tem que ser perigoso, hein? Fiquei na manha Ainda mais hoje Ainda mais hoje que tá chovendo É tudo molhado O chão aí tá parecendo um quiabo Olha o pessoal aí Carro quebrado Tô com pressa Não vou nem parar Vamos de pôr aqui Vamos suave Tão vendo aí? Não tem acostamento Não tem porra nenhuma Só tem mato pra um lado Mato pro outro Mostra aí É uma paisagem Dá pra vedar, né? Dá É a paisagem toda lá na frente Venece colina lá Que clima é esse aqui? Não sabe dizer? São Felipe Rapaz Trô na manha aqui É semiário? Semiário não Sei lá Não pensei direito Pronto É vegetação Vegetação Tropical Há muito tempo eu não vou na escola Então não sei lembrar de clima não Vocês que sabem aí Tô estudando aí Vocês dizem aí Que clima é esse aqui, viu? Na mesma hora que faz sol Faz chuva Rapidinho Ative 100km por hora Aqui é um tapa Larguei Ela ainda continua Desceu pra 90 agora Pra você Vira pra cá mais um Pra você que tá vendo esse vídeo Pela primeira vez aí Que não é inscrito no canal Ainda inscreva-se, tá? Mas não se assuste não Aqui não é canal de ranger não, tá? Aqui não é carro vlog não Aqui é motovlog, tá certo? Mas a gente tá gravando também Alguns vídeos aí A gente faz umas brincadeiras Também posta no canal, tá bom? Então inscreva-se no canal aí Deixe seu like Favorite o vídeo E compartilhe também Nas redes sociais, tá certo? Vamos divulgar o canal do Bruce aí, tá? Vamos ajudar a bombar Vamos fazer essa família crescer É isso aí Você vai que eu passei a quinta marcha Aqui, me entendi Você viu que ela perdeu a rua, né? Vai ser rachinha com o caminho Que caminhão, Guilherinho? Hã? Que empresa é aquela ali? Fabize Biscoitos Vai ser rachinha com a Fabize Dar biscoito, é isso? Biscoito Fabize Dá uma segurada aqui Por aqui Joguei a quarta marcha Ela ainda tá respondendo Vamos ver se vai É nóis Vai Oi Já era A chinha não passou, viu? Tamo junto aí Tá virado bem? Galerinha, vira mais pra mim um pouquinho Aí, assim Galerinha, quero pedir desculpa a vocês aí, tá? Por eu não estar podendo Dar mais tanta atenção a vocês aí No No grupo do WhatsApp, certo? Nos grupos, na verdade, né? É Fizeram um grupo pra mim aí Que é o grupo do Bruce Da XJ Taceiro Oficial, né? E aí O que eu consigo dar mais atenção Tá sem funcionar o Por quê? Tu quer fazer o quê? Faltam certo Quem que roda é o É rodar É isso aí É, falta de costume É, acostumado com a XJ é foda A XJ tá no presídio é de No versão de cara A XJ tá no presídio é de Limpador de vidro Então Tá acostumado com moto é fogo, né? Eu tô falando com vocês aqui Mas tô prestando atenção na estrada também Tá certo? É muita curva aqui Pra caramba Tem que ir na manha Na cautela A gente tá vendo aí Só mato, né? Algumas casas aí agora Estamos chegando no próximo A bombaça Eu tava aqui sem cinto de segurança, né? Tem que colocar o cinto Tava sem cinto aí Peço desculpa a todos Não façam isso Vou entrar no carro A primeira coisa que coloca É o cinto de segurança Você tá certo? É Vamos ficar atento aí, tá? Pode botar mais distante De lá da ponta pra cá Que ele fica pegando É, isso aí Quebra a mão lázinho agora aqui O vendedor da Jeep Vamos dar pau na CG 150 Ou 135 ali Falei 150 150? Pau na CG 150 agora aí, ó Vamos ver quanto é que ela atinge Aqui agora nessa reta Até a curva ali Deixa eu ver Bota aí, ó 120 140 Eu joguei a quinta Ela segurou mais, ó 130 140 Tira a curva 140, ó Vai segurando Larguei um pouquinho Quer aquela segurada? É, foi bom Queria atingir só o 140 Aqui nessa retinha Rapidinho, rapidinho 140 Tão vendo aí? Como é a coisa? Ah, tá pensando que é brincadeira, irmão? O que é canal do Bruce? É não, William? Canal do Bruce Crescendo Vai chegando aí Ah, meu irmão Tá piscando ou tá gravando? Sempre Vai chegando Mais um quebra-molazinho, né? Vem aqui mais um Porvoadozinho aí de boa Zona urbana aqui agora Aqui é o distrito de Mombassa 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 Isso aí, São Francisco da Mombassa Pronto aí, ó Mostra a placa aí Mostra a igreja ali O campinho pra galera ver aí Quem é de Mombassa Que assiste o canal do Bruce aí, ó Se tiver alguém Tamo junto aí, viu? Tamo junto Então é isso, galerinha Tá? Vamos fechar o vídeo por aqui Tá certo? Pra não ficar muito longo Já que o vídeo não é de moto, né? E o canal é de moto É só uma brincadeira mesmo Com vocês aí Vira mais pra carinho Aí Então eu queria mostrar só pra vocês aí Uma rotina aqui do dia, né? Nesse momento Tá aí meu primo Willi aqui Que tá lá no grupo também Do WhatsApp Tá? Vocês conhecem aí Fica perguntando se é meu irmão Vai meu primo Quase lá É, quase lá Ficou perto disso Beleza? Então inscreva-se no canal Você que não é inscrito, tá? Aqui é um canal de motovlog, tá certo? Mas nesse momento aqui agora Tá sendo um carro vlog Com a Ranger 4x4 turbo, tá bom? Então tamo junto 3.0 A bicha aqui pega Ah, vai chegando Então é isso aí Inscreva-se no canal Deixa o like Favorito ouvido Compartilha nas redes sociais Beleza? E vamos ajudar o canal do Bruce A bombar, tá bom? Conto com vocês aí Vamos divulgar geral, tá? Vamos deixar o like aí Que é importante também, tá certo? E Um beijo pras meninas do canal Um abraço pros humanos aí Por trás, tá bom? Tamo junto Valeu pelo fortalecimento É isso aí Tô indo nessa Valeu É nóis E tchau Vem William Tamo junto, viu? Aí ó De Ranger Vou virar um pouquinho pra vocês aí Valeu é nóis Tamo junto Dá um salve aí William Salve Família Bruce da XJ Tamo crescendo E vamo bombar, tá? Valeu Tchau